O levantamento, feito pela Fundação Getúlio Vargas, faz comparação com o mês de junho, constatando redução de 0,25%, sendo que alguns produtos da feira foram os grandes responsáveis pela desaceleração. Apesar do indicativo, aqui no Cepal da Vila Bajá, nem todos conseguiram observar que hortaliças e legumes ficaram mais baratos. A senhora notou redução em alguns produtos? De jeito nenhum, estou achando que tudo é mais caro hoje. A bosta está R$ 7,00, o geló está R$ 5,00, nem nossa senhora. Varia muito, né? Uma hora está com preço, outra hora é mais, mas a gente tem que continuar, precisa, né? Reduzi um pouco, estava mais caro, né? Agora está caindo na realidade, está dando para comprar. Este economista explica por que a queda do custo da alimentação não é percebida com facilidade. A redução é muito pouco significativa, até porque nós estamos falando de alguns itens que já subiram acima da inflação. Eles já estavam com o preço alto e agora eles dão uma diminuída em razão de que o consumo diminuiu também. Então, onde há menor procura, o preço do alimento, a tendência é que ele caia para poder se adequar ao mercado. O tomate, que era R$ 5,00, já pode ser encontrado a R$ 3,00. A batata inglesa, de R$ 4,00, passou também para R$ 3,00. Cebola caiu, pouca coisa, mas o quiabo e a abobrinha tiveram alta. E quem vai dar maiores detalhes sobre essa alta é a dona Eva, uma feirante aqui do Cepal, que vai explicar para a dona de casa o motivo desse aumento no preço da abobrinha e do quiabo. Por que, dona Eva? Porque nessa época do ano falta irrigação, falta água. E se o produtor não tem uma boa irrigação, a produção diminui. Então, é o que acontece com a produção do verde em geral. Aí está o quiabo, a vagem, o giló, o pepino, tudo tem uma alta grande esse final de semana e também no início da semana. A senhora estava falando que assim como o consumidor que chega aqui, ele pechincha, vocês também na hora de se asa fazem a pechincha de vocês? Com certeza, nós não chegamos e compram no primeiro produtor, não. Nós vamos pechinchando, olhando a qualidade, porque também não adianta você pechinchar o preço e não ter uma qualidade boa. Aí a gente pechincha a qualidade e também o preço, para estar repassando para os consumidores. Então tá aí, fica a dica da dona Eva, vale a pena pechinchar, fazer uma conferência de preço em várias bancas e ver qual que está com o produto melhor e com o preço mais baixo.